Alerta ligado no Flamengo, Sampaoli volta a fazer cobrança geral, treinador aponta culpado pela falta de intensidade. Felipe Luiz vai na contramão de Sampaoli e afirma que o problema do time é tático e técnico. E mais, Vidal rebate torcedor no desembarque do Mengão. Então, essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo, cola, 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 cola esse dedo no like, ajudem muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a sua inscrição. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo81, nossas redes, vem comigo, assiste até o final. Não pule-se que é uma parte, porque tem muita informação do rubro negro mais querido do Brasil e do mundo. E olha, além de informação, tem aqui um alerta que o Felipe Luiz fez, que foi na contramão do treinador, hein? E isso pode dar o que falar. Bom, gente, ainda tentando me recuperar do empate de ontem com sabor de derrota, uma atuação patética e vergonhosa do Flamengo, longe de ser o Flamengo, né? Enfim, vários jogadores que mereciam estar ali no banco de reservas, estão ali fazendo hora extra em campo. Treinador também, não dá para entender o Sampaoli em alguns momentos. Bom, o Flamengo empatou com o New Blance e ligou aí o sinal de alerta, né? Porque já já a gente vai falar aqui do grupo. Não, a gente já pode falar agora. O Flamengo está em segundo com cinco pontos, o New Blance está em terceiro com quatro pontos, o Alcas é o último e o Racing praticamente classificado com dez pontos. Agora, o torcedor do Flamengo vai precisar aí torcer para o Alcas vencer ou empatar com o New Blance lá no Equador, né? Porque se a New Blance ganhar do Alcas, aí olha o que pode acontecer. A New Blance vai a sete pontos, aí joga contra o Racing, que é o último jogo da fase de grupos. E o Blance e o Racing, aí pode ser aquele jogo de compadre e tal, o Racing já classificado. Aí a New Blance vence, pode se classificar caso o Flamengo não faça a sua parte. Porque agora só depende do Flamengo. Mas tem duas decisões aí no Maracanã. O Flamengo precisa vencer o Racing, hein? Olha o que eu estou dizendo aqui. O Flamengo precisa vencer o Racing no Maracanã. Porque se não vencer, vai ser um desespero até o último jogo da fase de grupos, grupo A, da Libertadores da América. O Flamengo se complicou em um grupo fácil, com dois estreantes na competição. E a diretoria gostou, aprovou o grupo, né? Eu falei inclusive ontem na minha live, o dirigente estava aí satisfeito. Não, o problema é só a viagem, mas os adversários estão tudo tranquilos, tudo dominados. É uma vergonha o que vocês estão fazendo com o Flamengo. Bom, vamos aqui trazer algumas pílulas da coletiva do técnico Sampaoli. Porque o Sampaoli destacou aí a sequência de jogos como o fator principal para a falta de intensidade na equipe do Flamengo. Ou seja, o Sampaoli apontou aí o culpado. O grande culpado pela falta de intensidade é a sequência de jogos. Mas o Sampaoli, deixa eu falar um negócio aqui para você, só para você ouvir. Ninguém vai ouvir, não. A sequência de jogos tem também nos outros clubes. Os outros times também tem essa sequência de jogos. Não é só o Flamengo, não. Então isso não pode ser usado como desculpa, Sampaoli. E aí ele diz, sim, o time está tendo alguns problemas físicos em relação ao que penso que o time tem que ter em relação à intensidade. Tem a relação com a fadiga, tem a queda de rendimento, lesão. É um processo. Quero muito mais. Às vezes o jogador tenta, tenta, tenta e às vezes consegue, às vezes não. A realidade é que nesse processo de pouco tempo eu quero outra coisa. Mas insisto nisso. E a verdade é que a sequência de jogos está custando muito. Reparem que o Sampaoli, em todas as coletivas, ele fala de contundência, intensidade, eficiência. E fala também sobre desgaste físico e problemas com lesões. O Felipe Luiz, ele não pensa assim. Sim, ele vai falar uma outra coisa já já. Mas vamos finalizar aqui a parte do Sampaoli. Ele diz ainda, depois do jogo contra o Corinthians, alguns jogadores não estavam 100%. Coloquei a equipe que estava melhor para hoje, ontem, no caso, o jogo. O time teve um primeiro tempo de muito domínio. Eu não vi isso, Sampa. O segundo tempo caímos um pouco. Empataram, mas o time reagiu. Tentou. Lamentamos o resultado porque estávamos ganhando o jogo. Disse Sampaoli em coletiva. Foram dois pontos perdidos. Viemos para vencer a partida e definir a classificação mais rápida. Não estamos bem porque não levamos o que viemos buscar. Vamos seguir trabalhando para evoluir. Precisamos de mais intensidade no ataque, mais verticalidade. Sempre digo a mesma coisa. Temos pouco tempo. Jogos muito próximos e seguidos. Precisamos manter a intensidade em tantos jogos. E é complicado. Não tivemos a mesma intensidade do que contra o Fluminense. Porque nós cansamos muito. Em meio às ausências, Sampaoli admitiu problemas físicos. Sim, o time está tendo alguns problemas físicos em relação ao que penso. O Sampaoli, quando ele fala de intensidade, agora é minha opinião, tá gente? Eu já trouxe aqui algumas pílulas do Sampaoli que ele falou ontem na coletiva ainda no Chile. O Sampaoli precisa ser coerente e colocar uma coisa na balança. Se ele defende tanta intensidade, como é que ele deixa jovens no banco, vários jovens à disposição, e coloca um jogador de 36 anos em péssima condição física e técnica? Aí não está dando para entender muito bem o que o Sampaoli entende e quer o sentido de intensidade. Por quê? Ele coloca um jogador de 36 anos em campo como titular para iniciar um jogo contra o New Blanche, precisando vencer um jogador que aparenta estar em péssima condição física, sem tempo de bola, quase que entrega dois gols. Na verdade, o gol de empate. O New Blanche estava completamente vendido no lance. E aí, vários garotos da base no banco de reservas. Olha, você tem o próprio Igor Jesus, que é volante. Você tem o Matheus Gonçalves. Você tem outros garotos. Ontem, o Sampaoli não pôde contar com o Matheus França e também com o Wesley, que foi expulso. Mas, se for olhar com carinho na base, você tem jogadores para buscar essa tal intensidade que você fala tanto aí nas coletivas, Sampaoli. Olha, eu vou trazer aqui um trecho para vocês importantíssimo do Filipe Luiz. Ontem, o Filipe Luiz foi perguntado sobre futuro, renovação de contrato, aposentadoria. Isso, para mim, fica tudo em segundo plano. Isso é o que menos importa agora. O ano só termina em dezembro. Até lá, muita água vai rolar debaixo da ponte. O que a gente precisa perguntar ao Filipe Luiz e saber é o que está acontecendo no time. Eu não quero saber de aposentadoria, de renovação de Filipe Luiz agora. Eu quero saber de resultado. Eu quero saber de evolução. Quando que o Flamengo vai ser Flamengo? É isso que eu queria saber. E, se eu estivesse lá, eu ia perguntar. Mas o colega do GE, Globoesport.com, fez essa pergunta para ele sobre a visão dele dos problemas. O que está acontecendo com o Flamengo? Se ele concorda com o Sampaoli? Se essa questão aí de lesão, desfalques, o Flamengo sem Arrascaeta, sem Everton Ribeiro, sem Matheus França, o Pedro que não está 100%. Olha o que disse o Filipe Luiz. Ouça com atenção. A gente se complicou sozinho. Nós mesmos nos colocamos nessa situação. Temos dois jogos em casa. Temos que classificar. O Flamengo precisa estar nas oitavas. Melhorar, trabalhar, não tem outro caminho senão trabalho. Temos elenco muito qualificado para fazer um jogo muito melhor do que fizemos. A nossa consciência, ela existe. A gente sabe disso. Não se ilude. Temos que corrigir esses erros técnico e tático. Não é físico. É técnico e tático. A gente tem que conseguir ser um time mais sólido. Olha, gente. Toda vez o Sampaoli vai para a coletiva e fala de falta de contundência. Quando ele fala de falta de contundência, ele está falando que os jogadores não estão conseguindo exercer as funções e falta contundência nos atletas. A questão tática nunca foi questionada. E pela primeira vez o Filipe Luiz bateu de frente, foi na contramão do treinador e jogou no ventilador. Então, o treinador pensa uma coisa, o jogador, um dos mais experientes, um dos líderes desse elenco, o Filipe Luiz pensa outra. O Sampaoli reclamando da parte física, das lesões, desse período insano de jogos e o Filipe Luiz questionando a parte tática da equipe e a parte técnica. Deixa com você, torcedor, para fazer aí essa análise. Está do lado de quem? Quem está certo e quem está errado? Os dois estão certos? Deixa aí nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Bom, o que eu penso aqui de Flamengo, inclusive até falei ontem após o jogo, eu em vários momentos falei de derrota ontem, porque é natural, ontem o empate para o Flamengo foi uma derrota, o empate para o New Blance foi uma vitória, porque o time chileno está vivo aí na competição. É claro que vai depender de uma combinação de resultados, é igual o Flamengo para ser líder do grupo, vai precisar de uma combinação gigantesca de resultados, mas pode se classificar em segundo, fazendo o dever de casa, vencendo os dois jogos contra Alcas e Racing. Mas não chegou nem ao mês de junho, nós não estamos nem no mês de junho ainda, hoje é dia 25 de maio e o Flamengo está em frangalhos, depenado, na lona. É impressionante o ano de 2023 que nós estamos vivendo com o clube de regatas do Flamengo. O time está se desfazendo, tipo quando você faz um castelo de areia e aí ele vai se desfazendo aos poucos. É assim o Flamengo de 2023. E aí o torcedor não tem mais esperança, falta confiança, expectativa numa volta por em cima na metade da temporada. Será preciso muito trabalho, um trabalho bem feito nas próximas semanas para 2023 não acabar em julho. Esse é o alerta que tem que ser ligado a partir de agora no Flamengo. Não é só trabalho, tem que entender que vocês podem salvar o ano ou vocês podem acabar com o ano já agora no mês de julho. Bom, a delegação do Flamengo chegou por volta de 8 da manhã, horário de Brasília, no aeroporto do Galeão, aqui no Rio de Janeiro. E aí, na ocasião, o torcedor foi até a porta da saída dos jogadores. Foi um protesto solitário, tá, gente? Um protesto de um homem só. E aí ele foi lá cobrar uma postura do elenco, né? E aí quando o Vidal passou, o rubro negro gritou lá, ô Vidal! Aí o Vidal olhou assim, volta pro Chile! Tá fazendo o que aí? Fica lá! Tinha que ficar lá no Chile! Aí o Vidal olhou assim, assustado. É o quê? Tá falando comigo? Tá falando o que aí, hein? Aí deu aquela encarada. No torcedor e passou. É, gente. O torcedor ainda falou com o Coluna do Flamengo, esteve lá e disse Não dá. Diretoria omissa. Jogou o planejamento todo fora. Estamos no meio do ano de 2023. Segundo colocado, com cinco pontos na Libertadores. Perdemos o planejamento todo. Reserva do Arrascaeta não chegou. Pelo amor de Deus. Thiago Maia, Vidal, Santos. Vamos ver, diretoria. Não dá mais. Disse o torcedor. Ele falou lá com o Coluna do Fla. O torcedor tem todo o direito. Tem toda a razão de criticar. Ele tá vendo aí o que que tá acontecendo com o Flamengo. Então, é realmente. Precisa melhorar já. Não tem tempo. No dia 1º de junho já tem um confronto aí contra o Fluminense. É, confronto de vida ou vida. Não existe morte. Não existe morte. É vida ou vida. Não é vida ou morte. O Flamengo tem que vencer o Fluminense de qualquer jeito. Se quiser se classificar para as quartas da Copa do Brasil. Então, é impressionante tudo isso que tá acontecendo com o Flamengo. O treinador fala uma coisa. O jogador fala outra. E o torcedor é que fica sofrendo a cada péssima atuação do Flamengo. O jogador também precisa se cobrar, hein? Dar uma chacoalhada. Todo mundo recebendo em dia no Flamengo. Tá todo mundo recebendo em dia. O que tá faltando é vergonha na cara. Pra muitos. Pra mim, a maioria. Precisa ter vergonha na cara e voltar a dar alegria pra essa imensa nação rubro-negra. Você que não tá participando do Clube do Rafla, vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado. Ou então é só você colocar aí clubedorafla.com.br. Sabe o que aconteceu nessa ação do show de prêmios? Cada prêmio vai acompanhado de uma camisa do Mengão. Isso mesmo. A produção resolveu incrementar nessa ação. Por apenas 49 centavos, bilhetes promocionais. Você já participa e concorre a um iPhone 14. Ou um iPhone 14 é o primeiro prêmio da Loteria Federal. E aí vai acompanhado do manto. Aí o segundo prêmio é um PS5, um Playstation 5. Vai também um manto sagrado junto. Aí o terceiro prêmio tem uma Smart TV de 50, 4K e vai também com uma camisa do Flamengo. O quarto prêmio é um notebook, também com uma camisa do Flamengo. E o quinto prêmio é um vale de 2 mil pra você gastar com o que quiser. E também mais uma camisa do Mengão. Você pode concorrer a todos esses prêmios. Serão cinco contemplados. Tudo isso pela Loteria Federal no Clube do Rafla. Então se eu fosse você, eu ia lá agora pegar os números da sorte. Quem sabe hoje não é o seu dia, hein? Ah, vamos com tudo. Assim que a gente bater 80% dessa ação, a gente vai divulgar a data oficial do sorteio pela Loteria Federal. Se você quiser optar por pegar bilhete unitário, aí você não vai pagar promoção. Mas por apenas 79 centavos, você já faz a sua fezinha lá. É aquele troco do pão. Já pode estar concorrendo. Já pensou ganhar com apenas um bilhete? Eu já fiz muito sorteio aqui no Clube do Rafla que ganharam com um bilhete. Então, a sorte está lançada. Vamos com tudo. Estou torcendo para todo mundo, hein? Todo mundo que for lá agora no Clube do Rafla pegar os bilhetes, eu estou torcendo, hein? Boa sorte a todos. Grande abraço. Eu volto a qualquer momento com novidades. Do rubro negro mais querido do Brasil e do mundo. Vamos com tudo. Isso aqui é Flamengo. Valeu? Tchau. Tchau.